Olá pessoal, boa noite! Vamos iniciar mais uma live. Hoje, terça-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade tóxica com a psicóloga Marcela. Espero que tudo bem aí com vocês. Vamos chamar hoje uma profissional para estar falando conosco sobre maternidade tóxica do Aprimorar Materno. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada, então, para ela entrar e conversar aqui com a gente sobre esse assunto maravilhoso. Muito bem-vinda! Obrigada, obrigada! Muito obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto tão importante, né? Que é a maternidade tóxica, porque é um assunto velado na realidade, né? Assunto pouco falado. A gente tenta, muitas vezes, evitar falar e pensar nas nossas histórias ou, né, da nossa relação com a nossa própria mãe. Nós, enquanto mães, né, dos nossos filhos. Então, às vezes, mexe um pouquinho com a gente esse tema e, às vezes, fugimos um pouquinho. Mas ele é indispensável, principalmente para profissionais da saúde, principalmente para psicólogos, né? Principalmente. Muito obrigada, mais uma vez, então, por ter se disponibilizado a trabalhar com a gente um pouquinho desse tema. É do canal Aprimorar Materno, né? Conta um pouquinho para a gente sobre o Aprimorar Materno antes de começar. Conto, sim. O Aprimorar Materno, ele veio passando por algumas reformulações, na verdade, né? Antes, ele era Aprimorar Humano. E aí, a partir do momento que eu comecei a entrar no mundo da perinatalidade, da maternidade de uma forma mais profissional, eu coloquei o Aprimorar como especificamente da maternidade. Porque eu entendi que é a partir da maternidade que tudo começa, né? O ser humano é só ser humano porque tem uma casa gerando esse ser humano. E tem muito a ver com a minha história também, Rafa. Eu fui mãe muito nova, fui mãe com 17 anos, né? Então, a maternidade já me acompanha há muito tempo. E traz um pouquinho desse olhar materno, desse olhar de ressignificação, de saúde mental materna. Eu posso me apresentar profissionalmente? Claro, claro. Fica à vontade. Então, para quem não me conhece, eu sou Marcela Sandin. Eu sou psicóloga aí, formada há 10 anos. Atuo com maternidade no mesmo período, mas não me dava conta que atuava com maternidade. Somente a partir... Tem 5 anos atrás, né? A partir de 5 anos que eu comecei a entrar e me aprofundar nos temas sobre perinatalidade. Fiz a minha especialização em psicologia materna. Então, eu comecei a entender e ressignificar muito da minha história como mãe nesse lugar de profissional da parentalidade e da perinatalidade, né? Então, é esse o meu olhar hoje. O tema, como você disse, ele é muito importante. É um tabu muito grande falar sobre maternidade tóxica. São poucos os estudos referentes a esse tema. Os dados são muito falhos porque não existe realmente, sabe? A quantidade de estudos científicos que trazem um olhar quantitativo de mães tóxicas, as relações que são estabelecidas com essas mães. Então, é um trabalho que ainda é muito difícil para nós psicólogos, mas também acredito eu que seja até muito mais difícil para essas mães que vivenciam essa maternidade tóxica com os seus filhos e os filhos que passam por essas mães tóxicas, né? Então, hoje o tema pode trazer um misto de emoções. Eu convido a respirar fundo, né? Se quiser dar uma pausa, isso mesmo. Porque tem muita... É uma bagagem muito grande. Show! E obrigada por ter se apresentado aí, pessoal. Depois que acabar essa live, não esquece de ir lá no arroba aprimorar.materno e acessar e começar a seguir a Marcela, né? Que ela posta materiais ali muito importantes, muito necessários para nós, profissionais da saúde, que estamos aí em contato com a maternidade. Né, Marcela? Obrigada! Isso mesmo! Vamos começar? Vamos começar! Conta para a gente o que é isso, maternidade tóxica. De onde tirar esse nome? O que é isso? Então, né? Então, falar sobre maternidade é desafiador a qualquer momento. Ainda que a gente não coloque a questão do tóxico ao lado, maternidade já é em si um desafio muito grande. Porque a gente precisa, nós precisamos, enquanto profissionais, olharmos para esse cenário entendendo a individualidade e a subjetividade de cada mulher. Quando a gente fala sobre maternidade tóxica, nós estamos, de uma forma geral, rompendo aquele paradigma de que a mãe ama incondicionalmente seu filho. E aí é que está a grande barreira, porque nós não admitimos e não nos apropriamos de que uma mãe não possa amar infinitamente o seu filho. Porque a mãe tem que amar, a mãe tem que cuidar, a mãe é o lugar de zelo, do afeto, é a cuidadora primária desse neném, desse bebê, dessa criança. E quando a gente fala da falta de amor, chega a dar um arrepio em muitas pessoas, né, Rafa? O que acontece com a maternidade tóxica? O porquê desse nome? A gente entende que tóxico, assim como uma droga que causa efeitos danosos no organismo, a maternidade tóxica também causa uma dependência emocional muito grande dessa pessoa que é filho de uma mãe tóxica, por exemplo. Então, são uma série de questões, série de aspectos que quando ela vai vivenciando desde a época que ela nasce, muitas vezes sair desse ciclo é muito mais difícil, porque traz um aspecto de ruptura mesmo, muito mais difícil. E muitas vezes a pessoa não consegue nem se dar conta que ela faz parte desse processo vicioso dessa mulher, dessa mãe tóxica, né? Eu vou falando aqui, se você quiser me interromper a qualquer momento, avisa. É, é, então... Então, a maternidade tóxica, de uma maneira geral, é uma mulher que traz uma história familiar de muito abuso, de negligências, né? É uma história familiar muito difícil. E o que acontece é que a gente precisa também entender que as mães não chegam à maternidade, as mulheres não chegam à maternidade, todas pelo mesmo caminho. Existem mulheres que desejam ser mães, existem mulheres que não desejam, mas engravidam e constroem esse vínculo com a gestação, com o filho, mas também existem as mulheres que não desejam, as mulheres que odeiam a possibilidade de serem mães, de estarem grávidas ou até mesmo de cuidar de uma criança. Quando nós entendemos esse lugar, nós entendemos também que essa história, essa bagagem, ou de violência, de abuso, ou até mesmo de negligência, ela pode servir como uma base para o relacionamento dessa mãe, dessa nova mãe, com esse filho que está para chegar, ou com esse filho que já existe. É como se fosse um ciclo mesmo, um vicioso de adoecimento. Então, a maternidade tóxica, ou também considerada maternidade abusiva, ela traz um cenário de muitas possibilidades de origem para isso acontecer. Nós podemos entender, por exemplo, que existem mães que são tóxicas ou abusivas por uma questão de adoecimento mental. Uma das bases para o relacionamento tóxico entre mães e filhos é o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade paranoide, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui para você já e te respondo. E também tem a questão da incapacidade, social, cultural, de serem mães daquela criança, ou ainda por uma questão de falta de maturidade emocional. Então, existem esses três aspectos que trazem uma relação abusiva ou adoecedora na relação da Díade, de mãe e filho. Quando a gente fala da questão da incapacidade emocional, nós estamos falando aí da questão da imaturidade a nível de se responsabilizar, de entender que os cuidados precisam ser feitos, ou ainda de se colocar no lugar do filho para entender que você pode, de repente, estar fazendo ou falando alguma coisa que afete aquela criança, que afete aquele adolescente. se nós pensarmos na questão da incapacidade cultural, econômica, financeira, nós vamos falar de uma mulher que está constantemente trabalhando fora, ou então não tem tanta, uma fala tão coerente com aquela criança por falta de conhecimento, e aí ela vive na instabilidade da informação e da questão financeira também, que hoje em dia é um ponto muito importante que a gente precisa mencionar. E quando a gente fala do adoecimento, essas duas questões do transtorno de personalidade narcisista, uma mulher sempre voltada para si, nos seus desejos, nas suas necessidades, isso faz parte da personalidade dela, é algo rígido, nas construções do relacionamento não só com o filho, mas com o profissional, familiar, isso é uma realidade vivenciada, porque é um transtorno, existe tratamento para isso, mas o que acontece, por que é tão difícil reconhecer, porque como ela é narcisista, ela duvida da possibilidade de estar certa, ela sempre vai estar certa, ela nunca vai se perceber como alguém que esteja errada ou agindo de uma forma que não seja saudável, porque ela é o centro, ela sabe tudo, ela tem uma capacidade e uma imaginação de grandiosidade muito importante, então o filho sempre precisa estar, o filho sempre está aquém dela, tudo que o filho faz nunca é satisfeito, ela nunca é reconhecida por essa mãe, quando o filho de repente se coloca num movimento de sempre agir para fazer com que aquela mãe reconheça, para fazer com que aquela mãe dê atenção, por menor que seja, essa mãe sempre vai invalidar o comportamento e a atitude desse filho, principalmente se for um filho considerado bode expiatório, Rafa, em casos de mães narcisistas que tem mais de um filho, ela geralmente escolhe um para ser o filho de ouro, que é aquele filho que ela projeta todas as suas necessidades e os seus desejos, e esse filho vai realizando, sem saber o que está fazendo, ele vai realizando, escolhe a profissão que a mãe queria que ele escolhesse, faz alguma coisa que a mãe queria que ele fizesse, então, essa criança vai crescendo, esse adolescente vai crescendo, se torna um adulto muitas vezes que repete padrões exigidos pela mãe sem mesmo ter consciência, que é o filho de ouro, em contrapartida tem o filho que é tido como bode expiatório, que é essa mulher narcisista, projeta nesse filho todas as suas frustrações, e isso é algo muito difícil para os dois aspectos, para os dois filhos sempre vai ser difícil porque eles estão assumindo um papel nessa família, nessa relação com essa mãe que não é deles, não é o papel do bode expiatório, não é o papel do filho de ouro, na verdade, para a gente entender o desenvolvimento infantil, a parte mais importante é você assumir o seu filho e aceitar o seu filho do jeito que ele é, do jeito que ele nasce, do jeito que ele é gerado, do jeito que ele vai crescendo, a partir do momento que essa mãe não tem menor interesse por quem esse filho é, e sim o interesse dela é que ele satisfaça as suas necessidades, essa criança cresce sem ser vista, sem ser autêntica, por isso que muitos filhos de mães tóxicas adoecem, passam por questões sérias de autoestima, sérias de insegurança, falta de confiança, acreditando serem incapazes de qualquer coisa, não só de construir uma família ou de cuidar de um filho, mas de fazer um trabalho, de conseguir passar numa prova da escola, incapazes de ter a atenção daquela mãe, se eu sou incapaz de ter a minha mãe aqui comigo, eu sou incapaz de qualquer outra coisa, porque o principal da vida de um filho é receber o afeto dessa mãe, desse cuidador primário, e quando não recebe, então ele está fazendo errado, e aí vem mais uma vez a responsabilidade, a culpa, que é carregada pelos filhos de mães tóxicas, e a paranoide, a mãe que vem por um transtorno de personalidade paranoide, por exemplo, é uma mãe que traz como característica principal a irritabilidade, a agressividade, então existe a narcisista que volta toda a atenção para si, e existe essa outra com a questão paranoide, que traz uma irritabilidade, uma agressividade, uma incompreensão, uma intolerância muito acentuada. Dúvidas até aí, gente? Vai perguntando. Todas, né? Todas. É muita informação. É muita informação. Vamos dar uma resumida por enquanto, aí a gente já vai abrindo para as dúvidas aí. Então, olha só o que eu consegui compreender. As mães que são consideradas tóxicas, elas vêm de uma história também familiar tóxica. Então, ela não nasce uma pessoa, mãe tóxica, né? Mas ela teve na sua própria mãe também uma mãe tóxica que provavelmente teve uma avó, né? Então, é transgeracional transgeracional. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, é transgeracional esse registro, essa marca. Porque a gente muitas vezes pensa assim, eu quero fazer totalmente diferente do que a minha mãe fez comigo com o meu filho. Mas não sai de nós, né? Aquele modelo, né? Que a gente aprendeu a seguir e acaba reproduzindo. e às vezes sem querer, às vezes até no sentido de eu não quero, eu não desejo. Poxa vida, já fiz, na hora que eu vi, já fiz, já foi, não queria, né? Esse tipo de mãe, ela também, a gente pode dizer que ela é um pouco sádica, ela sente prazer em ver o sofrimento do filho ou ela faz isso de uma forma sem perceber que tá causando sofrimento no outro? Algumas fazem intencionalmente e outras não. Eu vou dar um exemplo. Existem vários tipos de relacionamento abusivo na maternidade. Existe do mais leve ao mais intenso. Quando a gente fala no mais leve, por exemplo, é aquela mãe que de repente fala assim pro filho, não fez mais do que sua obrigação. Só que não é aquele algo pontual, é algo recorrente. sabe? É algo que a criança e o adolescente, por exemplo, que são mais impactados com isso, né? E levam pra vida adulta, eles ficam diante de uma situação onde eles se empenharam, eles se dedicaram, fizeram todo o possível, o melhor que eles podiam e a mãe não reconhece. Então, de forma mais leve, é quase imperceptível, Rafa. Nem a mãe sabe o que tá fazendo e nem o filho sabe que a mãe é tóxica. É difícil pra ele esse lugar de assumir. Mas também existe a intencionalidade. Então, por exemplo, quanto mais elevado fica esse cenário de abuso, né? Dessa mãe abusadora, abusiva, a gente também encontra mães, por exemplo, que fazem com que as suas filhas deitem na cama com os pais, que o pai, no caso, é um abusador, ele faz violência sexual em relação à criança, para que essa mãe não vivencie essa relação sendo ela abusada. Então, usa a criança como defesa. Então, assim, mais uma vez, é levar de forma individual cada história, cada bagagem vai trazer um aspecto que nós nem imaginamos. Não tem como prever, não tem como imaginar, não tem como saber, só na hora, sabe? Mas existe, sim, essa porcentagem aí, essa possibilidade de mulheres que fazem por sadismo, sim. Certo. Então, existe os que fazem por sadismo e existem aquelas que fazem sem saber. E a criança, às vezes, a própria criança, por exemplo, assim, eu costumo dizer assim, que a minha mãe e o meu pai não é o mesmo dos meus irmãos, porque a forma que eu vejo meu pai e minha mãe é bem diferente dos meus irmãos. E é o mesmo pai, é a mesma mãe, pelo menos, é a mesma pessoa, mas eu tenho uma imago materna e paterna bem diferente da dos meus irmãos, né? Sim. Então, eu, enquanto filho ou filha, posso ver na minha mãe, por exemplo, já que a gente está falando de maternidade, uma mãe tóxica sem necessariamente ela ser, mas a forma que eu precisava de uma mãe ou não necessariamente parte da mãe para o filho? Então, é como foi colocado, né? Existem filhos que são de ouro e filhos que são bodes expiatórios. A relação com a mãe, na verdade, a relação da mãe com o filho é uma construção, né? A maternidade não nasce pronta, não vem, ah, já amo meu filho. É todo um processo de construção que envolve esse contato mesmo, né? Então, se a gente entende que nessa relação essa mãe apresenta dificuldades com determinado filho, não necessariamente ela vai ser também uma mãe tóxica para outro, porque primeiro, depende da relação que ela estabelece com cada um e segundo, depende da forma que essa criança, que esse adolescente está lendo se a necessidade dela está sendo atendida ou não. Respondi a sua pergunta. Sim, sim. E isso vai afetar na relação de apego, certo? Muito. Que essa criança vai desenvolver com essa mãe, então. Não necessariamente essa criança ela vai se tornar um adulto com algum transtorno mental, mas marcas ficam registradas que vai influenciar depois no seu comportamento parental. É isso? Sim. Isso mesmo. Existem casos, né? Vou trazer um pouquinho do impacto que acontece da criança, adolescentes e adultos. Como a criança precisa reconhecer a sua história familiar para se entender enquanto gente, enquanto pessoa, né? Essa lembrança familiar muitas vezes falta. Então, é comum a gente encontrar no consultório, na fala de mães, por exemplo, caramba, eu não me lembro, eu não me recordo, sabe? É uma ausência de lembrança parental muito forte, muito intensa. Mas existe também a questão, eu vou dar, assim, alguns passos em relação para a gente ir identificando, tanto no meio de atendimentos infantis, quanto perinatais, parentais, o que pode ir acontecendo. Crianças na escola, na escola, na pré-escola, que apresentam muita agressividade, ou a questão da ansiedade pelo distanciamento da mãe, né? A necessidade de sempre estar ali colada na mãe, isso também pode ser um sinal de que essa mãe seja tóxica, porque ela pode chegar para o filho e falar assim, ah, você vai ficar na escola, né? Não tem ninguém lá na escola que vai fazer tudo o que eu faço por você. E existem tantas outras falas que vão acometendo a criança dessa ansiedade da separação dessa mãe, por exemplo. E aí, na adolescência, a gente se depara com um adolescente muito vulnerável, muito inseguro, com autoestima muito impactada, muito baixa. Existem pessoas, né? Qualquer idade, que desenvolvem, por conta dessa relação, depressão, desenvolvem transtornos de personalidade, borderline, por exemplo, é um dos transtornos mais presentes relacionados à dificuldade de relacionamento com a mãe, né? E também acontecem suicídios. Se a minha mãe não me ama, quem é que vai me amar? Nem eu mesmo vou me amar, né? Então, se percebe como uma pessoa totalmente diferente, com uma imagem distorcida ao extremo sobre essa forma dessa mãe olhar para ele, né? Então, existem adoecimentos, existem impactos que ficam ao longo da vida e principalmente na relação com os filhos, né? Quando essa pessoa cresce, essa pessoa sendo pai ou sendo mãe, nesse caso, a gente está falando de maternidade, então, quando essa mulher começa a se preparar para ser mãe ou ela se torna mãe de alguma forma, né? Não necessariamente gerando a criança, ela pode entrar em contato com esse olhar mais intenso do abuso, como eu dei o exemplo do abuso sexual, como também ela pode entrar com o excesso de proteção, o excesso de vigília, sabe? Em relação à criança, onde não pode estar levado invadindo o espaço do outro. Certo. A maternidade tóxica, ela pode acontecer com mães de bebês também ou só mães de crianças e adolescentes? Pode acontecer com mães de bebês. Existem, eu não sei se vocês acompanham, eu particularmente deixei de assistir jornal há muito tempo, né? Eu vejo só mais casos específicos, principalmente em locais que eu sinto segurança na informação. mas quantos casos nós já ouvimos falar e já vimos, né? E já recebemos em consultórios, por exemplo, de mães que falam assim, eu não sei mais o que eu faço, eu não amo essa criança ou então de que abandonam os seus filhos ou ainda por não ter como abandonar os seus filhos, elas acabam assumindo essa maternidade, mas negligenciando nos cuidados, então ela acontece desde a gestação. quando você, por exemplo, recebe orientações do obstetra, da nutricionista materno infantil, né? Do que pode ser comido, qual a alimentação adequada, qual não é adequada e você come, ingere aquela que não é adequada para afetar essa gestação. Então, já começa desde o momento lá onde o bebezinho está sendo formado. A relação, ela é muito intensa, muito, Rafa. show, entendi. E daí também deve vir aquele termo de estresse tóxico do bebê, né? Porque a criança em desenvolvimento no primeiro ano de vida, quando ela passa por um estresse tóxico, que vem então dessa maternidade tóxica, né? Isso pode trazer seríssimas consequências para o desenvolvimento infantil, porque o cérebro do bebê em desenvolvimento precisa de muita informação, né? Nesse começo da vida. E a informação então que vem dessa mãe tóxica, né? Que olha, o leite vai ser do meu jeito, o colo vai ser do meu jeito, fica aí chorando, né? Coisas assim, né? Porque há, em algumas, esse comportamento perverso, né? Como você mesma falou que pode existir, narcisista e tudo mais, essa criança é feia demais, não devia ser meu filho, coisas assim, né? Por exemplo. E isso então vai influenciando no desenvolvimento dessa criança que ela começa a liberar muito mais cortisol e isso vai afetando o neurodesenvolvimento dessa criança, né? E que pode trazer consequências futuras. Eu não sou da biologia, mas eu conheço um termo chamado epigenética. O que seria isso? É quando a gente tem os nossos dados genéticos, né? Mas, coisas ambientais podem influenciar na mudança genética, né? Então assim, por exemplo, se eu recebi uma genética, né? Do meu pai e da minha mãe pra eu ter determinados tipos de comportamentos, se eu vivo em si uma maternidade tóxica, é mudado os meus genes, né? Então aí vem a epigenética. Por conta dessa experiência negativa, eu registro aquela informação de forma negativa, né? Os meus neurônios ali vão registrando por meio dos órgãos do sentido, inclusive. E quando eu me torno então um pai ou uma mãe, eu repito, né? Essa... Porque é a bagagem, a informação que está ali acessível, né? Sim. Muito interessante. Está falhando para mim, está falhando para você? Não, é que eu estava falando, então para mim não falhou. Será que falhou para o restante aí do pessoal? Agora está melhor. Está melhor. Certo. Tá. Vamos abrir para a pergunta, Má? Vamos, vamos sim. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui. Deve ter já algumas perguntinhas aí. Vamos ver. Aqui, ó. Se Amanda aqui... Deixa eu ver o que ela está falando aqui. Acredito que nossa sociedade tem muito de tóxica também auditar comportamentos que são mal vistos, como deixar bebê chorando sozinho para aprender a dormir sozinho. Não dá o peito a livre demanda. Sim. É uma exigência que a sociedade coloca muitas vezes e essa mãe não tem... Lembra da incapacidade que eu mencionei no início? Ela não tem a capacidade de cumprir e de fazer acontecer essa exigência que foi colocada a nível social. Então, por conta dessa condição, ela acaba muitas vezes negligenciando ou até mesmo exagerando nos cuidados com esse filho. Acaba se tornando tóxico pela repetição desse comportamento, pela intensidade desse comportamento. É importante a gente lembrar que não é tóxico porque em algum momento a mãe perdeu a cabeça ou porque em algum momento a mãe gritou ou porque em algum momento algo aconteceu que possa ter ferido emocionalmente o filho. Depois a gente senta, pede desculpas, refaz, recria, ressignifica e resolve. No caso da maternidade tóxica, é o extremo. É o extremo da negligência, é o extremo do cuidado que traz impactos que são muito nocivos à vida daquela criança, daquela pessoa que está em desenvolvimento. Então, quando a sociedade faz a exigência e essa mulher se sente incapaz que traz a tal culpa materna, e ela se sente incapaz de realizar os cuidados com o seu bebê, por exemplo, ela pode acabar abandonando esses cuidados ou intensificando esses cuidados. Então, faz total sentido. E aí, você falou, inclusive, que as alterações emocionais podem afetar. E quando a mãe tem alta ansiedade, ela superprege o seu bebê sendo tóxica, impedindo que ele possa respirar, que ele possa pegar o objeto e atrasa o desenvolvimento da criança por conta disso, né? Então, está aí uma outra importância da sociedade começar a olhar mais para a saúde mental materna, né? Porque a gente vive nessa ideia do senso comum, de que toda mulher se sente plena e feliz por ser mãe, a maior vontade de todo, desejo mulher de toda mulher a ser mãe, quando na realidade a gente... Amor incondicional. Amor incondicional, né? É muita pressão em cima e isso traz algumas dificuldades aí para essas mulheres. Então, a mulher muitas vezes ela não é uma mãe tóxica só porque teve uma mãe tóxica, mas porque ela está adoecida, está com alguma alteração emocional, está com uma depressão, está com uma ansiedade, que não foi tratada, ela apresentou na gestação, não tinha lá um psicólogo perinatal para atender ela, né? E aí, o que aconteceu? Ela se agravou, foi para o pós-parto assim. Então, não só a história dela, mas também essas alterações emocionais que elas acontecem mesmo, né? É claro que dependendo da abordagem que a gente trabalha, a gente vai dizer não, mas tem algum fundo lá do passado para ela ter disparado, mas tem outras abordagens que vão dizer não, é algo que aconteceu e é orgânico e pode ser só uma questão de hormônios e tudo mais. Então, nem lá, nem cá, né? Mas, enfim, isso pode acontecer. Então, é importante a gente saber que cuidar da saúde mental materna pode evitar essa maternidade tóxica, não é? Exatamente. Até porque, olha só que interessante, como uma coisa está ligada à outra. Quando nós falamos que a maternidade é algo de plenitude, de amor incondicional, nós diminuímos o espaço da outra mãe que não sente esse amor todo, nós diminuímos o espaço de fala para essa mulher falar que ela não queria ser mãe, que ela não sabe o que fazer com essa criança. Então, a saúde mental é, no meu olhar, enquanto psicóloga, o primeiro lugar de saúde mental é onde essa mulher se sinta à vontade para falar sobre a mãe que ela é, a mãe que ela quer ou que ela não quer ser. Enquanto a gente olhar para a maternidade bonitinha, plena, satisfatória, a gente não dá espaço para essas outras também falarem sobre as suas demandas. Então, a gente não contribui na saúde mental delas, a gente precisa contribuir para que filhos não sejam adoecidos, para que filhos não sejam atravessados por essa maternidade tóxica e para que não se tornem mães futuramente também tóxicas, alimentando esse ciclo. Perfeito. E até, pensei agora aqui no disfarce da super mãe que às vezes a sociedade olha para aquela mulher que super protege o filho e fala nossa, ela é super mãe, nasceu para ser mãe e não consegue perceber que ela está precisando de ajuda por conta que essa super proteção ela está inclusive sendo tóxica para aquele bebê. Então, a sociedade ela tem um forte papel aí como a colega que colocou, deixa eu ver aqui o nome dela, a Amanda está colocando, até nesse sentido, reforçar alguns comportamentos aí que na realidade eles seriam considerados inadequados aí para essa relação mãe-bebê. Né? Exatamente. Será que tem outra? Deve ter sim, vamos procurar aqui. Há comportamentos que não incentivam o apego e fazem a mãe deixar a criança chorando. Acho que foi só um comentário, né? Não deve ser uma pergunta. Vamos ver aqui a Thay. É possível fazer a mãe reconhecer sua condição sem fazer terapia? A minha se nega. Então, assim, não vou falar que é impossível porque nada, enquanto a vida há jeito, né? A gente precisa acreditar e seguir promovendo esse lugar. Mas a mãe tóxica principalmente por um adoecimento através do transtorno de personalidade é muito difícil ela reconhecer que ela tem, que ela apresenta essa condição e quem dirá que ela precisa de ajuda para lidar com algo que ela já é sábia, que ela já sabe que não precisa de ninguém para realizar aquilo. O que é possível ser feito é diante do olhar que eu tenho para isso, como a gente pode começar de pouquinho em pouquinho psicoeducação, compartilhar mais sobre esse tema, mostrar que, por exemplo, mãe tóxica não é, a gente precisa parar de julgar, ter esse olhar julgador, mãe tóxica não é uma mãe necessariamente ruim porque ela quer e sim que ela não teve condições emocionais, financeiras, de maturação mesmo para lidar com aquelas situações. então calma, vamos ressignificar de pouquinho em pouquinho, convida a sua mãe para uma roda de conversa, de repente fala que tem um grupo terapêutico e seria importante você ir com ela, o processo não é fácil, não é fácil, principalmente se a intensidade dos sintomas, dos sinais que ela tiver, do comportamento que ela tiver forem muito grandes, muito fortes, muito presentes, mas é possível, psicoeducação é o primeiro passo para essa mãe. A terapia é importante, vai ser fundamental, mas somente quando ela fizer esse movimento, não tem como o outro fazer um movimento por ela. Show, show. A psicoeducação então é muito importante e aí a gente pode ter nos grupos de mãe, né? Sim. É isso. Um grupo de mães onde você vai falar sobre práticas educativas parentais, por exemplo, a mãe começa a perceber nossa, eu estou fazendo o que é errado com o meu bebê. Você não precisa necessariamente, né? Você está ali trabalhando, ensinando, e ela começa a prestar atenção no comportamento dela e dizer, nossa gente, eu estou fazendo tudo errado, né? E ela move o comportamento dela. Eu vejo isso bastante, não que bastante, mas eu vejo isso algumas vezes no meu curso de formação em psicologia perinatal. Então, pessoal, conforme vai assistindo as aulas, eles vão deixando comentários e algumas falam assim, nossa, essa aula me fez refletir, eu vi que eu estava fazendo coisas que eu não devia, que legal, agora eu vou mudar o comportamento, né? E estava em uma direção mais tóxica e que o aprendizado ali, não foi nenhum grupo de gestantes, mas foi o conhecimento que fez a pessoa, né? Se ligar e se propor a mudar de comportamento. não necessariamente precisa aí de uma psicoterapia, né, mãe? Gosto que está explicando. Exatamente. Uma coisa que é muito interessante, completando isso que você trouxe, quando eu faço roda de mães, geralmente a avó vai junto, né? Da mãe que está, da mulher que está grávida, da mulher que já teve o seu filho, e é interessante como a avó entra em contato com a roda. Quando é uma avó tóxica, porque na verdade ela é uma mãe tóxica, né? E o bebê está aí para chegar, então ela pode ou não ser uma avó tóxica, mas quando ela está na roda e ela fica diante das situações, ou ela traz uma questão muito séria de repreender o profissional, de não aceitar o que o profissional está dizendo, né? Falar assim, ah, eu não concordo com isso não. Ou ainda ela fica quietinha e depois a filha traz assim, ah, minha mãe falou que aquilo bem é verdade, que ela começou a perceber que ela fazia isso mesmo. Então, trazer essa realidade para a avó também, porque a gente está falando de parentalidade, né? Imagina, eu estava pensando, Rafa, quarentena, imagina as mulheres que moram com as mães tóxicas e essas mulheres são mães também. Como que deve estar o cenário familiar nessas semanas sem poder sair de casa? Sabe? É algo muito intenso, adoecedor demais, tanto para a avó, quanto para a mãe, quanto para a criança. Então, a gente precisa oferecer essas rodas, grupo terapêutico, tenta olhar aí para onde você mora, onde você atua, se existem grupos terapêuticos ou então cria você o grupo terapêutico e a roda de conversa para falar sobre esses temas, porque precisa de profissionais falando, abordando esse assunto, Rafa. Falta muita informação. Sim, precisa mesmo, falta muita informação. Você foi falando e eu fui me lembrando de algumas avó, de mães adolescentes, que às vezes impede que a filha possa maternar o bebê, falando, você é muito nova, essa criança que vai cuidar sou eu, você não sabe cuidar, e ela rouba a criança para ela, o neto e passa, é um roubo e faz a filha se aqueparar à irmã mais velha do próprio filho, e aí a sociedade vem e fala lá, aquela menina teve filho para a mãe cuidar, e não percebe que a mãe, a avó tóxica é quem roubou, né? Sequestrou a criança. Sequestrou. Exatamente isso. E aí, olha só que interessante, você me fez pensar em uma coisa, aí essa avó fez esse sequestro porque ela tem a expectativa de que já que a mãe não deu jeito, acabou com a vida dela, essa criança, esse neto vai realizar todas as minhas necessidades. Então, assim, a gente precisa estar com olhos e ouvidos atentos a toda e mínima possibilidade terapêutica de trabalhar com a maternidade tóxica. Perfeito. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. A Amanda falou, perfeita é a repetição do comportamento que gera o estresse tóxico. A Melissa falou, como mudar íntimo de mãe que sou? Enxergo que ajo erradamente, mas minhas ações são impulsivas. Por vezes, já peço desculpas para minha bebê, logo após dar um grito, por exemplo. Como mudar o tipo, a Melissa está falando. Melissa, o nome dela? Isso, Melissa Gonçalves. Então, é importante primeiro você perceber se é algo pontual ou se é algo recorrente. Se for pontual, possa ser relacionado a um estresse que você esteja vivenciando, né? E é claro, sendo um ou sendo o outro, a pessoa vai precisar de ajuda, a mãe vai precisar de ajuda. Agora, quando você reconhece em você que isso está sendo recorrente e isso é tóxico para você e para o seu filho estar em acompanhamento terapêutico, né? Com uma psicóloga perinatal, com uma psicóloga especificamente com cuidados e assistência materna, isso é fundamental. Porque ali, o que acontece com a maternidade em si e com os atendimentos? Existe uma ressignificação que acontece naturalmente sobre a nossa maternidade quando nós falamos da maternidade da nossa mãe. porque aí muita coisa a gente vai se dando conta, muita coisa a gente vai colocando no lugar, vai fechando alguns ciclos que estavam abertos, por exemplo, e que não precisam mais estar. Não é porque aconteceu com você que necessariamente você precisa continuar fazendo para que aconteça com o seu filho e com a sua filha. É importante, primeiro, você já teve esse reconhecimento, buscar ajuda e se permitir vivenciar um dia de cada vez dessa relação. Uma coisa que é importante eu colocar aqui, quando eu falo de revisitar a história, eu sou profissional da maternidade, da perinatalidade, isso acontece comigo também. Eu fui mãe muito nova, eu disse, adolescente, 17 anos quando a minha filha nasceu. E a minha mãe não roubou de mim, mas quase roubou, sabe? Era um roubo meio período, porque eu precisava fazer os trabalhos, porque eu estava envolvida e tal. E o que acontece? nós acabamos nos sentindo incapazes de maternar. E a incapacidade de maternar gera o estresse de que você não vai dar conta daquela criança, que consequentemente gera a culpa de, caramba, que mãe eu sou, sabe? Que não estou dando conta dessa criança. Mas, na verdade, isso tudo pode ser um padrão que você absorveu, ideias e imagens que você foi absorvendo ao longo da tua vida. Você é capaz sim, você dá conta sim, e você não precisa se sentir culpada por dar conta e a sua mãe não ter dado conta de você. Por isso que o acompanhamento psicoterapêutico, os grupos, né, de terapia, a roda de conversa, cada movimento que nós fizermos de informação é importante. Então, não sei se eu respondi a pergunta da Melissa, mas psicoterapia é fundamental, Melissa, para encontrar esse lugar. Perfeito. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Fico Fer Camargo, muito bom falar sobre a maternidade tóxica com bebês. Mães que entregam filhos para adoção ainda são vistos como erradas e se obrigam a seguir com a maternidade. Foi um comentário aqui, né? Eu não acho que mães que entregam o seu bebê é uma mãe tóxica, né? Ela parece que está mais amando a criança, né? Para que alguém com condições, com maior equilíbrio, condições financeiras, fique com aquela criança do que lá na casa onde ela é violentada, apanha, ia passar fome, coisas assim. Exatamente. A mulher que entrega, entrega o bebê, não que abandona, mas aquela que entrega o bebê, muitas vezes, realmente é a única solução. É claro que existem aquelas que realmente não queriam a criança, né? E a forma dela se livrar do bebê é realmente. Mas muitas, muitas se pudessem ficariam com a criança, mas a vida é um ritmo que o maior ato de amor que ela pode ter é realmente entregando. O que você acha disso? Eu concordo com você. Principalmente, se nós entendermos, por exemplo, que na legislação brasileira você entregar o seu filho para a adoção, isso não é visto como crime, por exemplo. Você abandonar em qualquer lugar, principalmente, à mercê aí, de qualquer acontecimento, chegando até a levar o bebê, muitas vezes, recém-nascido, à morte, isso sim é crime. Isso é considerado crime. Quando nós entendemos que se essa mãe não tem um desejo ou não encontra a possibilidade, a capacidade econômica de cuidar do seu filho, ela entrega o seu filho para alguém que possa, ela está oferecendo para essa criança tudo aquilo que ela não poderia oferecer. Então, na verdade, essa criança vai ter contato com isso tudo, com amor, com carinho, com situação econômica mais favorável. Então, a maternidade não é tóxica porque ela deixou a criança em algum lugar para que ela fosse, de repente, adotada. Concordo com você. Vamos lá, então, agora. A majorie. Como sair do ciclo de abuso, deixar a culpa por seguir sua vida, apesar do senso de abandono por causa da parentalização, visto que a mãe sempre se faz de vítima? Olha só, eu estou rindo porque eu estava pensando nisso há pouco tempo atrás, antes da nossa live. O que acontece? Para quebrar o ciclo, ele precisa de uma questão de envolvimento próprio, né? Eu preciso voltar a atenção para mim, para entender o que isso representa para mim, para então tomar uma atitude. Muitas pessoas acabam tomando atitude, muitas mulheres acabam tomando uma atitude de repente mais impulsiva por ficar meio perdida no que fazer e acabam fazendo. Mas quando a pessoa sai de casa e a mãe se sente vitimizada sobre essa situação, para romper esse ciclo, primeira coisa, você não é a responsável pela insatisfação da tua mãe. Quando ela projeta em você a culpa, você não pode se sentir culpada porque a insatisfação de não ter você ali atendendo as necessidades dela é dela, sabe? Perceba se você está atendendo as suas. Quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas acham assim, ah, mas isso é tão egoísta, tão individualista, a gente está num momento tão de trocar com o mundo, com pessoas. Sim, mas não adianta você se relacionar com o outro, você não conseguindo se relacionar com você. Então, a culpa não é sua. Não traga essa bagagem que é da tua mãe para você, porque a relação não é a mesma. Ela vai se vitimar, você vai voltar para casa, você vai sentir a culpa e esse ciclo só vai continuar. Não sei se respondi a Marjorie, mas se ela tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui. Rafa? Sim. Tem tempo para uma pergunta que eu estou aqui com uma pergunta que eu acho muito interessante responder, que eu separei uma informação quantitativa sobre isso. A Com Amor Madrasta colocou assim, cheguei agora, não sei se foi comentado aqui, mas sobre o comportamento de mães que são separadas e passam a tratar o filho como objeto. Ela dificulta a convivência com o pai, seria maternidade tóxica? Existe um estudo realizado pela Ruth, eu vou mandar o artigo para você e você pode compartilhar com quem tiver interesse. Falando sobre, falando sobre a maternidade tóxica em relação à alienação parental. Eu achei fantástico porque ela chegou a um quantitativo de que 35% das mulheres que estão em questão de divórcio, de guarda, para ficar com seus filhos, elas apresentam um transtorno de personalidade narcisista. 35% desse estudo. 35%? 35%. Então, nós estamos falando de 35% de mães que apresentam a maternidade tóxica principalmente quando existe a questão da guarda e a alienação parental. Uau! É muita coisa! Sim, eu vou mandar para você. Vou mandar compartilhar. Show! Ótimo! Esse dado muito interessante. Kimber Jensen, poderia falar um pouco sobre a função paterna diante de uma função tóxica? Então, quando nós falamos de uma maternidade tóxica, principalmente por questões de transtorno de personalidade, geralmente essa mãe consegue colocar o pai numa questão de vulnerabilidade não tendo posicionamento para romper o ciclo. Nossa! Nós não podemos determinar que vai ser assim com todas as famílias, né? Como eu disse, existem poucos estudos sobre isso ainda, mas na grande maioria do que eu recebo no consultório, dos estudos que eu fiz em relação ao tema, as mães conseguem dentro desse transtorno de personalidade colocar até mesmo essa condição no sistema familiar de uma forma geral. Certo! Ela já escolhe o homem certo para que ela possa exercer, né? Essa... Olha... Aham... Ok! Camila falou a mãe tóxica sempre terá necessariamente um transtorno narcisista ou paranoico? Então, como eu disse no início, não. essa mãe pode ser tóxica por uma questão de adoecimento, que foram esses dois exemplos que eu citei, mas também por uma incapacidade financeira, né? Econômica, social, cultural, ou ainda por uma questão de falta de maturidade emocional. O que acontece muito com mães adolescentes, o que acontece muito com mães de primeira viagem, né? Por essa falta de conhecimento, por essa falta de autoconhecimento, ela acaba trazendo um aspecto tóxico. Mas que pode, diferente do transtorno, é muito mais fácil da pessoa transformar essa realidade do que propriamente se ela tivesse o transtorno, por exemplo. Show! A Tamara, trabalho com grupos de orientação a pais e famílias na pai. Autoconhecimento é fundamental para as mães começarem a se perceber e só depois que percebem em sua função de mãe. Exatamente. foi um comentário. A Marjorie falou aqui de novo, ó, como sair do ciclo de abuso, deixar a culpa por seguir sua vida, apesar do senso de abandono por causa da parentalização, visto que a mãe sempre... Ah, essa pergunta acho que eu já li dela, né? Você já respondeu, ela fez de novo. Acho que ela fez duas vezes. Ela fez mais do que duas vezes, apareceu aqui de novo, mas a gente já respondeu. Difícil é que dependendo do nível socioeconômico, a pessoa se recusa a participar. Acho que ela está falando dos grupos, né? Que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Os grupos de mães. A Natália Gonçalves Passei por isso com meu filho, mas com minha ex-sogra, né? A sogra devia ser a tóxica ali da relação. Não quis dar abertura pra ela e acabou causando muitos conflitos. Ah, se a Amanda está falando sogra, sogras tóxicas, rivalidade, ou também podemos pensar na maternidade tóxica? Então, a rivalidade é uma característica da maternidade tóxica, né? Então, se nós entendermos que a mãe tóxica, ela tenta com a filha entrar numa rivalidade e com a Nora também, porque está ocupando aquele lugar que é dela, de centro da atenção, de movimento do mundo, né? Ao redor dessa pessoa, a sogra também pode ser tóxica. E muito, muitas vezes. Certo. A Comamor Madraça está falando aqui. eu como madraça gostaria de ajudar para sogras tóxicas e mães tóxicas. Como ajudar e lidar com isso? Então... Existe alguma conexão entre posse e toxicidade? Tox... 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 Ah, não consigo falar. Toxicidade. Ser possessiva é um traço de ser tóxico? É a pergunta da mesma pessoa, da... com o amor madraça. Então, possessividade, eu entendo a maternidade tóxica, por exemplo, não a possessividade em si. Não estou dizendo que não faça parte, mas o excesso de ciúmes sobre a relação da criança, por exemplo, com o pai, com a madrasta. Isso pode ser, sim, um aspecto de maternidade tóxica. Então, acaba sendo essa posse, porque é meu. Não pode ser de ninguém. É meu. Ele tem que realizar os meus desejos. Desejos, onde já se viu meu filho estar com o pai realizando o desejo de outra pessoa. Então, a gente pode entender como, sim, uma questão de posse também. Eu não entendi a primeira pergunta que ela fez, mas eu acredito que eu tenha respondido a segunda. Certo, certo. Eu também não entendi muito bem a primeira. Acho que faltou completar aqui a frase, né? Ela fala, eu como madrasta gostaria de ajudar para sogras tóxicas e para mães tóxicas. Como ajudar a lidar com isso? Faltou, acho que, uma palavrinha aí para poder entender realmente o que ela perguntou. É, no olhar de quem, né? Você como madrasta ajudar a mãe tóxica, a sogra tóxica, eu acredito que você continuar no seu posicionamento saudável em relação à criança já é o fundamental nesse momento. porque a questão do outro acaba trazendo aí um cenário de impossibilidade para você, né? Porque o outro para ser ajudado primeiro ele precisa querer entender que ele precisa de ajuda e querer ser ajudado. Se for de forma indireta, de repente pequenas falas, né? À medida que você tem contato com a criança e com a mãe da criança ou com a avó da criança, você ir falando coisas de repente que possam dar um estalo leve, sabe? Na pessoa. Mas, terapeuticamente falando, para os profissionais que trabalham com parentalidade, né? De uma forma geral, existe um instrumento, uma ferramenta chamada instrumento de estilos instrumento de estilos parentais. Deixa eu ver se é esse mesmo. Esse é o da Paula Gomid. É, inventário de estilos parentais. Ele é muito importante, ajuda muito a perceber a intensidade, a gravidade do impacto. Existe uma testagem que é feita para mães e outra para pais e se eu não me engano tem uma que é especificamente para crianças também, adolescentes. É isso mesmo. É muito interessante. Dá para utilizar tanto em relação à alienação parental, tanto em relação à questão da maternidade tóxica também, desse relacionamento mais abusivo. E um outro ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar é que muitas vezes diante dessa maternidade tóxica, essa mulher quando cresce ela acaba buscando até mesmo por um processo de vício, o que nós falamos no início, buscando relacionamentos tóxicos e abusivos também, né? Que colaboram e que trazem para ela esse lugar de proximidade com a mãe. Então, muitas vezes onde tem um agressor, um marido aí que é violento, né? Que é difícil sair desse convívio, mas que ela entende que essa forma de tratamento e de relacionamento é uma forma de amar, por exemplo. Certo. Muito interessante. Pessoal, gente, tá já, deu as 10 horas, vou abrir um espacinho só para mais uma pergunta, para a gente aproveitar ao máximo e aí a gente vai encerrar. Então, o pessoal comentou do inventário de estilos parentais da Gomid, que realmente é um instrumento muito bom, eu uso esse instrumento. Na realidade, eu adaptei esse instrumento para mães de bebês. que maravilha o máximo. É, eu adaptei isso na época de faculdade, eu tenho três artigos publicados, né? Com esse instrumento adaptado para mães de bebês. Então, a gente investigou negligência, abuso físico, monitoria positiva, disciplina relaxada e mais um outro comportamento lá que eu esqueci agora, né? São sete comportamentos que ela avalia nesse que você falou, né? São crianças acima de cinco anos. E como eu para a minha vida, então, eu tenho um instrumento e eu pratico e se tiver algum interesse em conhecer esse instrumento, vocês encontram nos artigos que eu publiquei, até vale a pena você dar uma lida também, já que você, né? Citou aí esse instrumento. então, é só digitar lá práticas de mães de bebês, né? Estilos parentais de mães de bebês, coloca a Rafael que vai aparecer lá os artigos. Ai, que maravilha! é bem legal e dá até para usar essa escala aí caso alguém tenha interesse aí e dá para ver então essa maternidade tóxica. Quando eu aplicava, quando eu construí isso com outras colegas na época de faculdade, não tinha essa ideia, né? De que a gente estava vendo inclusive uma maternidade tóxica, mas é isso mesmo. Então, a gente conseguia inclusive perceber quando as mães estavam com comportamento de risco, porque eram mães de bebês de até seis meses a criança e lá tinha comportamentos de agressão mesmo, de abuso físico com o bebê, né? E a gente percebeu que quanto mais novo o bebê, mais comportamentos positivos a mãe tem. Mas quanto mais velha a criança é depois dos seis meses que ela começa a engatinhar, explorar mais o ambiente, mais comportamentos negativos começam a surgir. E entre o abuso físico. E por que será? Porque se a gente entende que o neném, ainda que ele esteja em pleno contato com o meio, pegando informação para poder viver, a partir do momento e se reconhecer, a partir do momento que ele começa a sair do envolvimento, porque é isso que significa desenvolvimento, quando ele começa a sair do envolvimento dessa mãe, essa mãe precisa mostrar que ela está no poder daquela situação, daquela relação. Por isso que é difícil. Show! Ótima explicação! Então é isso, pessoal! Marcela, quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua bondade, generosidade de estar aqui falando sobre esse assunto com o pessoal do Mater Online. Quero aproveitar e deixar o convite para que todo mundo vá conhecer o canal Aprimorar Materno da Marcela Sadinha, um canal maravilhoso. Então ali vocês vão encontrar muitas informações. Você tem um dia específico que você faz lives ou não? Geralmente, eu faço às terças, mas eu não me prendo a estar no meu perfil ou no perfil de outra pessoa, por exemplo. Ah, legal! Então, pessoal, vá conhecer, veja onde ela vai estar na próxima terça, se é no perfil dela, de outra pessoa, segue o Aprimorar Materno. E assim, ó, só tenho que te agradecer, então, e coloco sempre à disposição para o que você precisar, ok? Rafa, muito obrigada pela disponibilidade, por abrir esse espaço. Obrigada pela construção desse tema, porque, mais uma vez, é um tema muito importante pouco falado, pouco abordado. Se a gente tivesse mais informações sobre isso, tanto a nível de estudo científico mesmo, de embasamento, para nós podermos nos orientarmos em relação ao que fazer com essas mães, acredito que estaríamos numa situação um tanto quanto diferente em relação à saúde mental materna também, né? Obrigada pelo espaço, obrigada por estar aí com esse sorriso gigantesco aí, me recebendo. Obrigada a cada um. Tem uma menina que está assim, livros, livros, por favor. Eu acho que é de indicação de livros. Eu não tenho os nomes agora, mas eu vou colocar junto com o artigo que eu vou enviar para a Rafa, eu envio os nomes. Se eu não me engano, só tem dois livros em evidência relacionados a esse assunto e aí vocês conseguem ter acesso. Mas, mais uma vez, obrigada a cada um de vocês e Rafa, gratidão imensa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então, o link do artigo, né? E a bibliografia que a Marcela enviar também, então vocês fiquem atentos aí. Célia, beijo, todo mundo. Beijo, Rafa. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.